Minas, boa tarde! Saudades de vocês, viu? Pra quem tava preocupada comigo, ó, eu tô melhorando, gente, tá? A voz já voltou. Então, sexta-feira a gente vai vir aí com dicas da Pri pra vocês, com a torta do Eto de chocolate, que foi a mais votada aí na enquete que eu coloquei no Facebook, tá? Mas o que eu queria trazer pra vocês hoje? Eu recebi uma receita de creme de leite caseiro. E a gente sabe que na confeitaria toda dica de economia é bem-vinda. Então, eu fiz, testei, adorei, ficou maravilhoso, não diferenciei nada do creme de leite de caixinha e do creme de leite de lata. Então, eu queria trazer pra vocês, essa receita, ela rende em média 1,100 litro de creme de leite. A gente vai fazer a primeira etapa agora, depois a gente vai vir com a segunda etapa, mas é tudo facinho, não precisa ter medo, não tem coisas diferentes, tá? Você vai ver aí no passo a passo a gente fazendo. Você vai amar, testa aí, depois me conta, me marca lá no Face, tá bom? Ó, e já vai deixando aquele curtir aí no vídeo aqui embaixo, ó. Se inscreve no nosso canal, tá? A gente tá sempre trazendo novidades pra vocês. E me ajuda em pensar uma maneira pra gente sortear brindes aí pra vocês que são membros do canal, pra vocês que gostam aí da Pri, gostam do Dicas da Pri, né? Eu tenho bastante presente aí que os nossos patrocinadores trouxeram pra gente, então me ajuda em pensar uma maneira de sortear, mas são pra inscritos do canal, tá? Pro pessoal do Face, a gente vai pensar outra forma. Mas eu quero presentear todo mundo que tem esse carinho comigo aí no Dicas da Pri, tá bom? Então vamos lá fazer creme de leite, você vai adorar, tá bom? Bora! Achei que o meu celular tava filmando, mas não tava, tá? Não sei o que aconteceu, que eu perdi o começo aqui. Mas ó, aqui a gente colocou um litro de leite, tá? E seis colheres de sopa de amido de milho, tá? A gente diluiu o amido um pouquinho, com um pouquinho de leite, depois colocamos na panela. E aí a gente colocou um litro de leite integral, tá? A gente vai mexer ele aqui até ele virar um mingau bem grosso. E aí a gente vai colocar um plásticozinho em cima pra não criar uma película em cima, que quando a gente trabalha com amido e deixa ele aberto, ele cria uma casquinha em cima, tá? Então a gente vai deixar ele esfriando com um plastiquinho. Lembrando que tem que ser um plástico que suporta a temperatura, tá? Tô fazendo na panela elétrica, mas você pode fazer no seu fogão também, tá? A gente vai mexer aqui até ele virar um mingau bem grosso. Essa é a primeira etapa. E aí a gente vai deixar ele esfriar completamente, colocar na geladeira. Quando ele estiver gelado, nós vamos bater ele com três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Tá bom? A gente vai mexendo aqui. Daqui a pouco a gente vai mexer. E aí 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 E aí